É a nossa convidada Susana Coroado, da Organização Transparência e Integridade. Muito boa tarde. Em direto via Skype, Susana Coroado, muito boa tarde. Pedia-lhe uma leitura a este diagnóstico, a este relatório apresentado, que de alguma forma põe em causa a credibilidade que o Crédito Suisse alegava relativamente aos clientes que depositavam dinheiro nas contas do banco. Boa tarde. Este é mais um caso dos vários que têm surgido nos últimos anos relativamente a estas fugas de informação. O que também vem mostrar que este é um caso que não é isolado, ou seja, já não é só um ponto ou outro, uma falha de um banco ou de um país, é uma questão sistémica, porque acontece com demasiada sequência. Relativamente aos portugueses que têm conta, bom, é perfeitamente normal e haverá vários motivos para vários portugueses ou qualquer outra pessoa de outra nacionalidade ter contas na Suíça ou em qualquer outra jurisdição. A questão específica é que os bancos são obrigados a fazer um controle dos seus clientes. têm que averiguar se as pessoas são de risco, ou seja, qual é o perfil delas, onde é que eventualmente virão os fundos. Têm que avisar as autoridades, no caso de transferências que sejam suspeitas, e têm sobretudo, que é um aspecto que os bancos costumam esquecer com frequência, é que têm também a obrigação de não estabelecer uma relação de negócio, portanto, refusar aceitar determinados clientes. Isto pode querer dizer, Susana Coroado, é que a partir de um certo nível de poder financeiro, esse tipo de controle deixa de existir? Parece que sim, e parece também outra coisa com este escândalo, é que nos últimos anos, sobretudo a Suíça, tem, de facto, correspondido à restação de várias formas, ou seja, desde o 11 de setembro, que os Estados Unidos e também a União Europeia têm forçado a Suíça, a, por exemplo, partilhar informação, a refusar determinados clientes, informar sobre evasão fiscal, riscos de evasão fiscal, etc. Só que aquilo que nós vemos com este escândalo é que isso não está a acontecer com países que não fazem parte nem da União Europeia, nem dos países mais desenvolvidos. Portanto, são essas práticas de permitir o branqueamento de capital ou a utilização destes bancos de serviços, sobretudo a sua competencialidade, para escolher dinheiro roubado, acontece ainda com países menos desenvolvidos, em que as elites ouçam as próprias a roubar o dinheiro ou países em que não têm o poder de obter a solução a cumprir as regras dos Estados Unidos. Já não estamos nas melhores condições de áudio para ouvir. Agradeço-lhe, de qualquer forma, a sua participação em direto nesta edição CNN No Meio Dia. Suzana Coruado, da Organização Transparência e Integridade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.